Tá piscando, irmão! Peraí que eu vou ver! Tá, tio, então você tá piscando, já sabe, irmão! Tá gravando! Eu queria deixar o meu agradecimento aqui a cada um dos 10 mil inscritos, não vou conseguir falar o nome de todos, né? Se eu falar também o nome de alguns vai ficar injusto, então, meu, muito obrigado de coração, sem palavras, tá? Sem palavras mesmo! E... eu gostaria que vocês entendessem do fundo do coração. Eu comecei a fazer vídeos no YouTube quando eu ainda tinha uma farmácia, a farmácia era minha, E eu pegar, acabei tendo que dispensar aí, fazer um corte de funcionários, né? E dispensei o meu motoqueiro. Aí, o que que aconteceu? Eu resolvi pegar a moto e sair pra fazer as entregas. No começo, acho que o meu primeiro vídeo, fiz vários vídeos, né? Mas não coloquei no ar. O meu primeiro vídeo que eu coloquei no ar, eu estava filmando com o celular amarrado no capacete, né? Essa paixão que eu descobri através do tiozão. E saí filmando. Putz, tá tudo sujo aqui, tiozão. Eu me empolguei porque a TV de Poços de Caldas pegou as minhas imagens pra ilustrar uma reportagem falando do acidente, foi um atropelamento de um padre. E aí E aí E aí o toqueiro está ali E aí naquele momento eu me empolguei falei caramba o bagulho vai vai ficar legal Eu vou comprar uma câmera e vou começar a filmar eu comprei um SJ4000 sem adaptação de microfone externo aí o rapaz aqui da cidade fez adaptação para mim da cidade de Costa de Caldas e eu peguei firme comecei a fazer vídeo direto fazia lá na esquina lá no dia eu ia lá fazer um vídeo e comecei postando vídeo postando vídeo aí eu vi que além do Rodrigo Pett outras pessoas começaram a assistir outros motofilmadores as pessoas de posse de casa foram descobrindo e aí eu tomei uma paixão por isso né eu sempre quis ter um canal é uma maneira um canal não é um canal no YouTube mas um canal de tipo assim uma maneira de você expressar a opinião eu queria ter uma maneira de expressar a minha opinião e foi que eu fiz é comecei a falar abordar vários assuntos assuntos pesados assuntos mais leves e aí foi dando certo o pessoal foi me acompanhando e graças a Deus aí chegamos a marca de 10 mil inscritos o meu muito obrigado uma boa parte mais desses inscritos são de São João da Boa Vista né a grande parte é de posse de Caldas a grande parte não uma outra parte é de posse de Caldas e o restante espalhado pelo Brasil inteiro né tiozão então tem muitas pessoas inclusive eu tô devendo salves aí para pessoas de outras cidades falaram né que entraram em contato comigo pelo comentário Poxa Itamar manda um salve para mim não tiozão a correria tá grande eu vou anotar e aí eu mando o seu salve beleza então é isso aí pessoal estamos chegando na cidade de São João da Boa Vista pelas últimas vezes né meu vamos ver vamos ver eu não gosto de avisar nada que alguma coisa pode dar errado de repente se a vida fala senhor eu vou começar a ir para São Paulo fazer um frete para São Paulo aí não dá certo que a cara do cara cai no chão eu vou fazer adesivo para o canal aí não dá certo a cara do cara cai no chão eu vou eu vou começar a eu vou trocar de moda eu vou pegar vou pegar uma rote aí não dá não dá certo a cara do cara cai no chão então é melhor não prometer nada né eu falei é que talvez vai parar porque o cara acabou de me avisar falou agora né mas não sei se vai dar certo ou não parar também tudo bem não tem problema a gente vai fazer divulgação do Peppers na segunda-feira também eu faço quatro serviços beleza pessoal então é isso aí a São João da Boa Vista balan a e aí a cidade dizia boa eu moraria aqui fácil viu os moradores de São João da Boa Vista uma vez eu perguntei quem mora São João da Boa Vista o Arthur me falou e o outro me falou também que eu não lembro se eu não me engano se eu não me engano é joanense né São João da Boa Vista tá herói beleza pessoal então é isso aí o vídeo ficou longo para caramba limpei a lente várias vezes que bateu o bicho sei lá o que nem sei como é que esse vídeo vai ficar ficou uma mancha na caixa estanque ó ó opa não vai acabar a gasolina vai tá acabando a gasolina aqui tiozão tá mesmo pelo amor de Deus vão passar no posto eu deixei para abastecer aqui porque a gasolina aqui ela é bem bem mais barata só que olha só a situação tá acabando a gasolina tiozão que vergonha tiozão você defende 250 deixa acabar a gasolina será que vai dar lá tem um posto de gasolina aqui é a direita quando passa na lombada ele ameaça acabar se acabar agora eu tô ferrado tio vai me me atrasar e eu deixei para abastecer aqui em São João é porque é o tiozão você vai me atrasar em tiozão e tem só um pouquinho de gasolina aqui irmão deixa eu passar deixa 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 eu passar tiozinho deixa eu passar a malanda e quando passa uma bombada a gasolina vai para frente e aí acho que a bomba a pessoa não consegue pegar é né isso é prejudicial foi um erro de cálculo meu e tem um posto ali ó a gente já coloca aqui esse posto aqui que eu vou abastecer a gasolina tá cara lá em posse de cauda está 3 e 99 e aqui tá 3 e 67 lá naquele posto lá na entrada lá da cidade logo depois que você passa a polícia lá é em Águas da Prata e já é São João ali mas é na divisa de Águas da Prata com São João e aí e aqui tá 3 e 98 aqui tá mesmo preço nesse posto aqui o mesmo preço de posto de cauda né lá tá 399 mas nós vamos abastecer nesse aqui ó e deu deu para chegar deu para chegar tranquilo tá piscando o tiozão tá acabando tá piscando tá acabando aí eu aqui tio e pronto agora nós não vamos passar vergonha mais pode ser pode ser comum e coloca 10 para mim e eu tô fazendo um negócio diferente né personalizado valeu obrigado é muito legal é e não tá beleza tá jóia tá valeu meu irmão obrigado boa semana aí pra você tá isso aí pessoal rapaz gostou do capacete valeu irmão Não é nóis Tamo junto Não sei nem se é Será que podia ser gasolina mesmo? Não sei Ela começou a querer apagar Tinha acabado Tinha começado Fazia pouco tempo que tava piscando É... O combustível, né? Mas não sei Vamos ver Vamos ver se realmente é gasolina Só gasolina, né? Mas aí abasteci Coloquei 10 Aí depois a hora que eu descer A hora que eu estiver descendo Eu paro lá no outro posto E encho o tanque Porque o que que acontece? Eu deixo pra vir pra São João da Boa Vista No sábado e na segunda Chega aqui e eu encho o tanque A hora que tá acabando lá em posto Eu vou colocando 20 reais, 10 reais Né? Mas depende da necessidade E deixo pra completar aqui Pra aproveitar a viagem que eu venho pra cá, né? Todo sábado e segunda Pra poder abastecer Certo, pessoal? Ainda pegamos o caminhão Que eu ultrapassei lá na entrada Então é isso aí, tiozão Ai, caramba Quase que acabou a gasolina Eu acho, né? Vamos ver Parece que ela tá meio estranha Sei não Tomara que seja só a gasolina Que eu já gastei nessa moto Aqui, tiozão Não tá de brincadeira, não Agora nós vamos descer aqui A Visconde do Rio Branco E lá na frente Nós vamos pegar A avenida lá Gostei muito aqui da cidade de São João Da Boa Vista É uma cidade do estado Onde eu nasci, né? Pra quem me acompanha Sabe que eu nasci aí Na cidade de Ribeirão Pires São Paulo Fica ali perto de São Bernardo do Campo Santo André Ali na região do ABC De São Paulo Do estado de São Paulo Perto da cidade de São Paulo Beleza? Aí nós vamos pegar aqui A rua Saldanha Marinho Que é onde eu pego o trampo Aqui de São João Então mais uma vez O meu muito obrigado De coração mesmo Tá? Obrigado mesmo Por todos acompanhar aí O canal Barbeiragem Posse de Caldas Na correria das entregas O cara ficou olhando ali Procura o canal lá, tiozão Barbeiragem Posse de Caldas É nóis Você vai aparecer no vídeo, tiozão Certo? É nóis Fique com Deus Que Deus abençoe A vida de vocês Sempre, maluco